E aí, como é que tamo? Tudo bem? Gaúchi... Eu conto ou cês contam? O que tu acha? Queima ou não queima esse gaúcho aí? A fama dos gaúchos já não é boa, né? O cara chega aqui, bota dentro do meu cu, sei o quê. Eu comeria o cu desse rum, vai, tranquilamente. Eu comeria, ruivinha ali, sei o quê. O cu é rosa, o cu é rosa, moço. Rosa, cuzinho rosa. Ela é ruiva também, né? Ela é ruiva também. Vamos aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, cara. Você deve saber, né, moço? A pica dele é rosa também, né? Não, é rosa, né? A moça é... A alegria dela, a alegria é... E as outras mulheres com inveja agora, porque... Dá pra ver que tem pica rosa. Esse menino tem pica rosa. Eu não tenho, você não tem. Você não tem também, não tem. Porque tem umas picas bonitas, não tem, moço? Não tem umas picas bonitas? Tem. Rosa bonita. Essas rosas, você vê até o sangue passando na rua, acima do meu sangue. Aí não, eu tenho aquele pauzinho roxo, ruim. Não tem um pau roxo, ruim. Tem. Tem. Porra, ruim. Fimosento, velho. Tem. Tem. Porra, roxo. Parece um pescoço de frango, não parece um pescoço... Que é torto ainda, eu tenho uns pau aí torto. O pau dele é torto, moço? É reto! Além de rosa, reto! Dúvido. Mostra pra nós ver esse pau aí. Safada. Foi mijar, não é, gordinho? Mexiga baixa, não é, viado? Muito bom, cara. A gente já começa, já chega chegando. Olha a mensagem que eu recebi. Eu sou meio cético pras coisas. Eu sou cristão, graças a Deus, mas eu sou cético pras coisas. Eu acredito muito na teoria da conspiração. Vocês acreditam, não? Por exemplo, eu não acredito que o homem foi na lua. Ah, o homem foi na lua. Eu não acredito. Porque só foram uma vez. Por que não foram mais? Ah, lá não tem nada. Mas quem que descobriu que só foram uma vez? Porra, que coisa merda aquele carinha pisando na lua. Um passo para a humanidade. Outra... Eu nem me lembro o resto dessa porra, não. Eu não acredito que o homem foi na lua. Eu não acredito que mataram o Bin Laden. Será que tem que matar o Bin Laden? Você acredita? Eu não acredito. Para mim, Bin Laden está ali em Foz do Iguaçu. Vendendo tapete. Vendendo tapete em Foz do Iguaçu. Bin Laden está lá. Eu vim mais com o Jackson. Não sei dessa semana. Eu vim mais com o Jackson. Não, eu não acredito que nem seja de bobeira. Juro para vocês. Ou a mensagem que eu recebi ontem. Juro para vocês. Está aqui a mensagem para você dizer que é mentira. Essa mensagem é ontem. Presta atenção. Já viram falar dos Illuminati? Vão falar? É a nova ordem mundial. Eu recebi a mensagem no e-mail. Está escrito assim, presta atenção. Os Illuminati são uma grande organização de elite que consegue a seus membros riqueza, poder e fama. e seus ensinamentos são benefícios para o mundo e conhecimento para os seus seguidores. E oferece certos benefícios. Vamos para os benefícios. Aos novos membros Illuminati. Eles dão um milhão de dólares. Dólares! Tem dinheiro. Duas bandanas Illuminati. Eu não sei para que as bandanas. Uma casa e um carro oficial. Ele recebe tudo isso e foi metido pelos cabelos dos Illuminati. Você está interessado em se tornar membro? Caralho! Para e pensa. Um minuto. Um milhão de dólares. Uma casa. Aí eu comecei a pensar. Aonde seria essa casa? No Boqueirão? Já não está valendo a pena. Porra! Um carro oficial. Que carro é esse? Se for um Peugeot. Enfim, nunca uso se for um Peugeot. Peugeot 206. Vai se foder, caralho! Um Fiat Marea. Não! Aí não, caralho! Aí você não é Illuminati. Você é mascate. Pau no cu. Você é qualquer coisa. E as bandanas, velho. Para que bandanas, velho? Porra! Um milhão de dólares e você com bandanas. Aí eu... Aí eu recebi esse meu e-mail. Aí eu fui ver quem tinha mandado o e-mail. Assinado. Tiaguinho Vida Louca. Parece golpe? Talvez! Mas eu falei... Não! Precisa entrar nesse negócio aí, cara. Precisa entrar nesse negócio aí. Porque todo negócio que eu entrei estava afundando. Por exemplo, quando começou a rinodei. Todo mundo começou a ganhar dinheiro com a rinodei. Eu entrei no final. Tomei no cu. Bitcoin. Mais alguém caiu na rinodei aí. Mais alguém... Caiu no golpe? Caiu no golpe aí. Rinodei caíu. Gastou quanto? Gastou quanto? Gastou quanto, mano? Ah, não. Vai chamando o Gasson. Acho que ele desistiu, assim, ó. Pelo menos na rinodei não precisa usar bandana. Vai tomar no cu também, né? Aí eu parei pra pensar, cara. Pô, tipo... Eu preciso entrar num negócio desse. Bitcoin. Eu entrei no final. Tomei no cu também. Entendeu? E tem uns negócios que você para pra pensar. Aí assim, iluminati. Esses caras vão dar um milhão de dólares, uma casa e um carro. O que que eles vão querer em troca? Para pra pensar. Cu? Talvez. Mas por um milhão, você daria o cu tranquila, né? Você daria o cu tranquila, né? O rapaz do cu rosa daria. O rapaz do cu rosa daria. Não daria, rapaz. Ô, rapaz. Tu trabalha em que aí, irmão? Analista do sistema. É um fodido igual eu esse aqui, ó. Porra, não. Mas vamos pensar. Um milhão de dólares. Um cu não tem. A gente encontra o cu Nani Franco por cento e cinquenta reais aqui, ó. Cento e cinquenta assim é que consegue um cu. É de confiança? Talvez. É rosa? Não é. É rosa? Você tá ligado que teu cu vai ficar conhecido no Brasil inteiro, né, mano? Ô, rapaz do cu rosa! Não, aí eu parei pra pensar. Eu sou idiota. O que que vão querer em troca? Cu? Pacto de sangue? O que que esses caras querem em troca pra dar tudo isso? Porque eles devem ter os inimigos. Os Iluminati devem ter. Deve ter os inimigos dos Iluminati, tipo vingadores. Eu escrevi a pior piada da minha vida. Querem ouvir? Quem são os inimigos dos Iluminati? Os Apaganite. Essa é ruim pra caralho, meus. Eu falei, foi a primeira piada, a pior piada que eu já escrevi na minha vida. Não, aí tava escrito no e-mail que eu recebi. É pra sentar os Iluminati. Aí tava lá. Tiaguinho Vida Louca. Hashtag Iluminati. Eu falei, como é que eu faço pra entrar nos Iluminati? Ele falou, faz um pix. Faz um pix de cinquentão. Porra, cinquentão, mano? Porra, quem arriscaria cinquentão pra ficar milionário? E ter um carro oficial e ganhar uma bandana. Eu acho que o Bel Marques é Iluminati, o Bel Marques. Do chiclete com banana, sabe? Ele não tira a bandana, cara. Quero um chiclete, chiclete. Quero um chiclete, chiclete. Cinquenta reais no pix. Vocês acham que eu fiz o pix? Ei! Ei! Não posso contar. É uma organização secreta. Eu não posso contar. Tô mudando meu nome pra Emerson Ceará Underline Luminati. Vou começar a fazer show de bandana agora. Eu posso contar com o que ele faz mais sozinho. Tá. Tem uma organização de sobrevivência mais fama? É uma organização de fatos que eu faço. É uma organização que eu tenho que montar. A CIDADE NO BRASIL